Novidade no Bairro Vivo, a emissão, assentado sempre atuante, sempre trabalha dentro da programação do Bairro Vivo, mas nessa edição especificamente tem a novidade que é a emissão e a entrega da carteira de trabalho, né? A partir de agora, nós também vamos oferecer esse serviço, a emissão de carteira de trabalho, é uma parceria com a delegacia do trabalho, inclusive o delegado que está aqui já se propôs a nos dar uma ajuda nos Bairro Vivo para que a gente possa oferecer mais do que 40, que é o nosso limite, por dia. Então, a partir dos próximos Bairro Vivo, nós poderemos ofertar mais carteiras de trabalho em cada Bairro Vivo. E a gente viu aqui jovens que estão em busca do primeiro emprego, alguns até se encaminhando no mercado do trabalho e que precisavam desse serviço, que agora veio aqui, dentro do conjunto, dentro do local onde eles moram. Vimos jovens e teve também uma senhora, já bem senhora, que disse que era a primeira carteira de trabalho dela. Então, eu acho que são, geralmente, esses são os excluídos, né? Os jovens e os idosos. E quando a gente fala em inclusão, esses são os que a gente tem que ter um olhar mais diferenciado para incluí-los, não só no mercado de trabalho, mas incluí-los também como cidadãos.